Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje, como vocês podem ver, eu vou falar um pouquinho sobre as minhas paletas favoritas, tá? Algumas são porque eu realmente uso e sou apaixonada, outra porque tem um significado especial e porque eu acho muito bonita, mas enfim, é algumas paletas que eu mais gosto na minha coleção de maquiagem. E eu trouxe esse vídeo porque sempre tem gente falando, ah, te mostra um pouco das suas maquiagens, quais paletas bacanas pra gente tá comprando e tal. Então eu trouxe aqui algumas paletas que eu gosto bastante, deixa eu ver, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis paletas, tá? Então eu vou começar com essa, é a Naked, tá? Da Urban Decay. Pra ser bem sincera com vocês, eu não sei se ela é original porque eu comprei ela num site, e num site não dizia que ela era original. Então eu não sei se ela é réplica ou se ela é original, tá? E ela é assim, ó. Ela é a minha paleta favorita porque... Eu sempre quis ter uma paleta da Urban Decay, muito mesmo. E eu amo, quem me conhece sabe que eu não gosto de maquiagens extravagantes, eu gosto de maquiagens básicas, eu produzo mais do batom forte do que dos olhos fortes. Eu faço maquiagem colorida porque eu sei que vocês gostam, mas eu uso muitas cores nude, muitas cores sem glitter e tal. E ela que tem uma combinação maravilhosa, assim, super básica, e ao mesmo tempo tem umas cores diferentes que dá pra você reproduzir muita coisa só com ela, sem outra paleta. Então eu amo, hum, minha queridinha. Outra paletinha que eu vou mostrar é essa daqui. Eu não tenho certeza se ela é da Make Up For Ever ou se ela é I Love Make Up, tá? Porque o nome dela é I Love Make Up, mas eu não tenho mais a caixinha e eu não lembro. Ela tem essa embalagem incrível. E ela também é de tons mais neutros, assim, tem esses tons de roxo e berinjela. Eu uso super esse rosinha aqui, ó. Super pigmentado também, ó. Sim, gosto de usar esse tom pra iluminar. E ela tem umas cores que são mais sóbrias, tá? Você vê que tem aqui um roxo, um berinjela, um cinza grafite, um marrom acinzentado, né? Então, assim, é uma paleta mais sóbria e eu super amo. Amo, amo, amo de paixão. Essa daqui é a original porque ela foi comprada na Sephora. E se tivesse apenas uma loja de maquiagem seria a Sephora pra mim, assim, na minha opinião. Porque eu amo de paixão. Tá? Eu trouxe essa paletinha aqui da MAC. Eu queria muito uma paleta colorida da MAC. E minha mãe me deu essa daqui de presente. E eu tenho usado muito ela nos tutoriais, tá? Quem acompanha meus vídeos, com certeza, já viu. E ela tem cor que não acaba mais. É cor pra quem te quer. Isso daqui. Ela também é original. Foi minha mãe que comprou pra mim lá na Sephora de Lisboa. E eu amo. Obrigada, mãe. Vou trazer uma aqui que, na verdade, eu quis trazer ela. Eu quase não uso, mas eu quis trazer ela pra deixar como opção pra vocês sobre a Anate. Eu não tenho condições de ficar comprando produtos, tipo, da MAC, da Forever, da Sephora e tal. Que é essa paletinha aqui da Jasmine. Que ela é... Gente, ela é muito pigmentada mesmo, ó. Ela tem cores lindas. Ela é bem pigmentada. E ela vem com blush e um pozinho aqui, né? Com duas tonalidades de blush. E eu gosto bastante. E ela, tipo, é super baratinha. Então, aí você que tá começando a montar o seu kit e quer comprar uma maquiagem boa e barata, eu super indico Jasmine. Gosto mesmo, gente. Eu tenho outros produtos da Jasmine. Eu sempre compro quando eu vou na 25 de março e tal. Produtos da Jasmine. Tá? Gente, eu vou mostrar uma aqui que vocês vão rir de tão velha, capengando que ela tá. Mas eu uso ela todos os dias. Literalmente todos os dias. Se eu não tiver tempo de pegar a maquiagem, eu enfio ela na bolsa e dentro do carro e preparo alguma coisa com essa paletinha. Que ela é da Avon. E eu uso ela pra corrigir a sobrancelha. Porque ela tem esses dois tonzinhos de marrom. E, gente, eu tinha que mostrar ela. Porque além dela ser super acessível, dá pra você fazer um olho incrível com ela. Um esfumado incrível. Um smoke lindo, assim, nesse tom de marrom. Tem um marrom mais cobrezinho aqui nela. Ela tem uma pigmentação boa. Super barata. Super dura. Eu tenho essa aqui mais de dois anos. E ela realmente é utilizada. Eu uso muito. Não tinha como eu falar das minhas paletas favoritas sem falar dela. Mesmo ela tendo velha e capengando assim. E a última que eu vou mostrar é uma paleta que eu quase não uso, na verdade. Mas ela é da Sephora também. Como vocês sabem, é a minha lojinha favorita. De cosméticos. É a Sephora. E foi um presente da minha mãe, assim, que ela me deu quando eu fui agora no final do ano pra Lisboa. Ela me deu de presente. E eu achei ela incrível. Linda. Ela tem umas cores maravilhosas. E ela é linda porque ela tem esse formato, assim, de gravata borboleta. E ela abre assim, ó. Assim. E aí quando você abre, ela tem espelhinhos aqui dos dois lados. E aí aqui em cima é sombra, ó. Aqui são os tons... Tem esses tons aqui de azul, rosa e roxo, cintilante. E desse outro lado aqui, é esses tons mais dourados, é bege e marronzinho. Essa daqui com certeza tá mais usada porque, como eu falei, eu gosto mais desses tons. E aí você pensa, ah, tá, acabou. Não, gente, não acabou. Ela gira aqui, ó. Ui. Aqui. E aí aqui tem também, né, deixa eu fechar aqui. Tem esses tons aqui de verde e preto e cinza. Ela tem tantos nos tons cintilante quanto nos mates, né, nos opacos, sem brilho, sem nada. Nunca usei essa parte. E aqui tem esses gloss. Que tem essas coresinhas nudes e vermelhas. Mas vou confessar que eu não curti muito gloss porque não é muito pigmentado. Mas tá valendo aí. Tudo mais. Vamos lá. Vamos lá, pra próxima. Aí aqui, ó. É sombra em creme. Tá? E isso aqui é super bacana pra você usar como base, assim, como primer. Tá vendo? Que ela já tem a cor, é super pigmentado, por sinal. E ao mesmo tempo, ó. E ao mesmo tempo, é, pinta. E também dá pra você pintar os lábios, né, nessa moda aí de... Aqui também, ó, são batons, né, gloss. Nessas corizinhas rosas e roxo. As cores são lindas, porém, não são muito pigmentadas. Então, acaba não dando pra utilizar. Aí, nessa parte aqui, vem somente blushes. Blushes... É... Eu acredito que esse aqui seja iluminador. Mas só blush e iluminador. Não tem mais onde puxar a mão aqui. É iluminador. Blush e iluminador aqui. Tem esses dois tonzinhos aqui super lindo. Blush eu já usei. E aqui vem um livrinho explicando como utilizar a maquiagem e tudo mais. E essa daqui, apesar de eu não usar muito, eu uso mais em cliente mesmo. Ela tem, assim, um carinho especial porque... É muito caro, gente, essa paleta aqui no Brasil. É em torno de duzentos e pouco a trezentos reais. E minha mãe comprou assim que ela chegou lá, dessa última vez que ela foi pra Portugal. Quando eu cheguei lá, tava guardadinho pra mim, sabe? E é super legal porque minha mãe me apoia demais, assim, no blog, no canal. E ela sabe que eu sou apaixonada pela Forever. É... Que eu sou apaixonada pela Cefra. Então toda vez que ela pode, ela vai lá na Cefra e compra um presentinho pra mim. Então tem esse gostinho especial. Tá? Mas assim, todas são paletas que eu indico. Se você tiver condições de comprar. Por isso que eu quis trazer a da Jasmine, que é uma opção mais baratinha. Eu acho que essa da Jasmine eu paguei R$10,90, R$12,00 no máximo. Tá? Essa da Urban Decay eu comprei numa promoção. Sabe essas promoções de madrugada? Eu comprei no AliExpress de madrugada. E foi super baratinho. Eu acho que eu paguei... Ai, gente, eu não lembro. Acho que foi R$12,00, alguma coisa assim. Tá? É... Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem que eu faço resenha de qualquer uma dessas paletas. Ou que eu faço maquiagem somente com uma dessas paletas. Com certeza eu vou estar trazendo aqui pra vocês, tá? Desculpa a demora. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like. Não se esquece de se inscrever no canal. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!